Fala, galera! Beleza? Aqui em Tô, então, pra finalizar, Cântico dos Cânticos, número 8. Vamos, então, à leitura. Espero que vocês tenham gostado. Ah, quem me dera, você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu encontrasse fora de casa, eu o beijaria, ninguém me desprezaria. Eu o conduziria e o traria à casa de minha mãe. E você me ensinaria. Eu lhe daria vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça. E o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. Amigas, mulheres de Jerusalém, Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? A amada. Debaixo da macieira, eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquele que o deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, Como um selo sobre o seu braço, Pois o amor é tão forte quanto a morte, E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente das labaredas do Senhor. Nem muitas águas consegue apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, Seria totalmente desprezado. Irmãos, temos uma irmãzinha. Seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia em que for pedido em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Amada, eu sou um muro, e meus seios são as suas tores. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira a paz. Salomão possuía uma vinha em Balramon. Ela entregou a sua vinha a Redontários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha doze quilos de prata. Contra a minha própria vinha, essa está em meu poder. Doze quilos de prata são para você, ó Salomão. Dois quilos e meio são para os que tomaram conta dos seus frutos. O amado. Você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz, amada. Venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela. Ou como um servo novo, saltando sobre os montes cobertos de especiarias. Espero que vocês tenham gostado. Finalizei aqui mais um livro da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.